Que emoção, gente, quando eu saí de calça. Nossa, eu falei assim, gente, será que eu ainda lembro como que dirige? Olha, gente, saiu direitinho, hein? Vou falar pra vocês qual os dois bons eu gosto mais, vamos ver. Gente, sério, vocês não têm noção da perfeição disso aqui. Esse é o momento que a gente vira e faz a oração, querido Jesus, abençoe esse Big Mac. E Jesus olha pra gente com a cara assim, ó. Ai, gente, eu tenho um nenenzinho que tá fazendo focotó, bom dia. Bom dia, pessoal. Tô aqui, ó, me divertindo. Isso, lindão. E eu tô aqui com outro lindão no meu colo. Ele tá tão grudinho hoje. Bom dia, bem-vindo ao vlog de hoje. Vou mostrar um pouquinho do nosso dia, da nossa rotina. Tem algumas coisas pra fazer no dia de hoje. Ai, mas tamo aqui, gente, levantei, já fiz meu estudo da Bíblia, meu exercício, meu banho. Agora eu tô aqui com as crianças brincando um pouquinho aqui embaixo. Ó o Noah, o que ele tá pedindo? Ele quer o pano de chão que eu tava usando pra limpar aqui. Ele quer o pano. Não, filho. Deixa o pano aí, né, Josh? Né? Tá na hora da soneca, né? Vamos, Naná? Vem, vem cá com a mamãe. Dá a mãozinha, vamos andando. Vamos andando, vem. Ah, um gatinho ando por enquanto, né? Tô tentando incentivar o Noah a andar, né? Mas ele tá cedo ainda. Ele vai fazer um aninho ainda? E não tá andando, né? O Josh andou muito cedo, né? Com 10 meses, nem 11 meses ele não tinha, ele já tava andando. E o Noah tá demorando, né, na comparação. É muito difícil. É impossível não comparar, gente. É impossível. A gente fala que cada um tem o seu tempo, mas é impossível não comparar. O Josh sempre foi muito desenvolvido na parte motor, assim. Até hoje eu acho ele muito avançado. Né? Que tem de atraso de fala, tem de avanço motor também. Pessoal, tô aqui no carro e eu tô saindo. Que emoção, gente, poder sair de casa. Nossa, eu falei assim, gente, será que eu ainda lembro como que dirige? Eu deixei as crianças em casa, né? O Noah tá dormindo, o Josh ficou assistindo TV, ficou ali com o Lincoln. E eu vim aqui, vou passar em dois lugares. No Dolarama, que é a lojinha de 1 dólar. Que não tudo 1 dólar, né? Mas é a lojinha de tudo abaixo de 5 dólares. E, nossa, eu tô morrendo de vontade, gente. Que saudade de pisar nessa loja. E eu tenho umas coisinhas pra comprar. Quero ver se eu encontro algo pro aniversário do Noah. E balão, eu quero comprar algumas coisinhas. Não sei, vamos ver o que eu encontro. E depois eu vou passar no mercado também, comprar umas coisas que a gente tá precisando em casa. Tá, gente, então tô aqui. Assim, só pode caber 15 pessoas dentro da loja. Então, uma pessoa sai e aí outra entra. Então, eu fiquei na fila do lado de fora. Com espaço grande entre uma pessoa e outra. Só não filmei pra não mostrar as pessoas. E aí, aqui dentro da loja, você só pode ir em uma direção. Então, por exemplo, nessa fileira que eu tô aqui. Eu só posso ir nesse sentido aqui. Não pode vir ninguém de lá pra cá. E daí, na outra fileira, ao contrário, sabe? Então, eles organizaram dessa forma pra você não esbarrar com ninguém. Ai, gente, mas tô aqui. Ai, que alegria. Nunca fiquei tão feliz de ver uma porcaria dessa aqui vendendo. Eu acho que eu nunca mostrei essa lojinha aqui. Então, eu já vou mostrar e fazer o tour aqui pra vocês. Como tá vazia, eu posso ir bem tranquila. Aqui, ó, a coisinha de louça. Isso aqui é legal, hein? Poxa, isso aqui pra secar as louças, acho que eu vou levar um pra mim. Ó, R$3,50 custa. Eu vou levar um. Ai, gente, depois tem que higienizar tudo, 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 né? Vou fazer isso depois. Sempre não colocando nada, assim, a boca na... A mão na boca ou nada disso, né? Tem que tomar muito cuidado. Olha, pano de fazer queijo. Eu vou levar um. Porque eu gosto. Nem é pra fazer queijo. Mas é pra tirar foto. Às vezes eu gosto de usar esse paninho pra botar na foto, quando eu faço foto de comida. Ah, forminhas. Deixa eu pensar. No aniversário do Noah, se tem alguma coisa que me interessa. Essas forminhas, assim, são ótimas. Eu gosto de ter, eu vou levar uma. Pra essa cupcake, essa muffin. É bom. Olha que gracinha. Esse pra pôr os utensílios. Ai, que gracinha. Gente, eu acho que eu vou aproveitar e levar um. Acho que ia ficar bem bonitinho, né? Olha esse pra por alho. Ai, gente, amei. Vou levar. Vou levar esse aqui, ó. De por alho. Que gracinha. Bom pra guardar na geladeira. Tem até livro de culinária aqui, gente. Olha a camiseta do Canadá. 4 dólares, ó. Uma camiseta, assim. Olha, eu vou levar um desse aqui que eu tô precisando. Esse aqui é plástico filme. Olha, isso aqui é legal também. Pra você pôr dentro da pia, pra pôr a esponjinha, ó. Vou levar um. 2 dólares, custa. Vou levar também um bom bril. Conto desse aqui. Opa. Abril. Tá aí um negócio que eu nunca lembro de comprar. Esse negócio de passar roupa. Pra deixar a roupa cheirosa e ajudar a passar. E a gente quase nunca passa roupa em casa, né? Aí aqui também tem esses aqui de... Ó, pra lavar. Pra tirar a sujeira. Pra deixar a roupa mais branca. Eu vou levar um resolve. Vou levar esse. Tô aproveitando, gente. É pegar as coisas que sempre faltam em casa e que a gente nunca lembra. Minha mãe vai ficar louca com essa sessão aqui quando ela assiste esse vídeo. Ai, que são as coisinhas pra organizar nos armários, gente. Ela ama organizar os negócios. E eu tô bem precisando organizar algumas coisas em casa. Só que eu não sei o que que eu levo. Essa verdinha tá tão bonitinha, né? Tô precisando organizar meus cabos de carregadores de câmera, sabe? Vamos ver o que que eu posso usar. Mas eu queria uma caixinha que fosse com tampa. Só que eu não queria dessas de plástico. Não sei. Aí vou levar esses copinhos assim. Porque eu tô querendo levar um copinho pro Joshua começar a... Eu quero ensinar ele na hora de escovar o dente. Ele enxagou a boca aí. Eu quero pôr um copinho desse de plástico. Acho que eu vou levar um kitzinho. Ó meu pai. Caiu no chão, né? Higienização dobrada depois. Ai, olha que gracinha esses potinhos. Que amor. Ramecã. Por 2 dólares, gente. Vem 3 ramecãs. É muito baratinho, né? E esses potes ergométricos. Adoro esses potes assim. Tá aí um outro negócio que eu vou levar. Isso aqui, ó. Me faz muita falta ter uma forminha desse tamanho. Faz falta mesmo. 4 dólares custa. A mulher me deu um come aqui na loja. Falou que não pode filmar. Eu tô tirando fotos de um ninguém. Então agora eu não tô podendo mais filmar. Então tá, gente. O seguinte. Fui no mercado. Demorou muito no mercado. Nem peguei a câmera. Porque você sabe como é que é. Aquele nervoso, assim. Porque no mercado tinha muito mais gente, né? E não tinha essa restrição de tantas pessoas que podiam entrar. Então eu tava lá no mercado, assim, tentando pegar as coisas rápido. Mas eu demorei muito, muito, muito. Eu tô com sacolas aqui. Essas sacolas reutilizáveis aqui. Reutilizáveis não. Acho que é só de papel mesmo. Não sei se dá pra reutilizar. Mas estou aqui. Nessa me enrolei. Agora já é 15 pra uma. Ninguém almoçou. O Lincoln tá lá com as crianças morrendo de fome. Todo mundo. E aí tava na frente. O mercado fica na frente do McDonald's. Eu falei. Pronto. Vou passar no drive-thru. E vamos almoçar no McDonald's. Porque é o que tem. Aí na janta a gente capricha hoje. Mas vou ver. Nem sei se tem alguma coisa que as crianças podem comer, gente. Fast food pra criança. Ai, não. Ai, eu falei que eu não ia ser essa mãe. Mas eu sou. Mas me enrolei. Me enrolei mesmo hoje. Nossa, eu não esperava. Eu achei que eu ia rapidinho. Já ia voltar pra fazer o almoço. Tava com as coisas separadas já pra fazer o almoço. Ai, não deu. Aí fica pra janta. Obrigada. 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 Criançada pronta. Criançada pronta. A Josh já tá tomando suco no copo novo. Que eu já lavei, higienizei. E, gente, ainda não higienizei as coisas. Coloquei tudo pra lá. Que ainda vou... A gente vai almoçar primeiro. E aí esse é o momento. Esse é o momento que a gente vira e faz a oração. Querido Jesus, abençoe esse Big Mac. E Jesus olha pra gente com a cara assim, ó. Olha só. Batata. Quem quer batata frita? Levanta a mão. Não. Não vão ganhar então? Então tá bom. Ah, você que é? Você que é? Uma pro Noah, meu senhor. Exemplo de mãe, não sigam. E aí aqui pegamos um quarteirão com queijo. E um Big Mac. Vamos fazer unidunite, pra ver quem que vai pegar qual. E aí, qual que você vai querer? Big Mac ou quarteirão? Pode ser o unidunite. Então tá. Então vamos fazer pro meu. Unidunite, salame mingue. O sorvete colorido foi você. Tá, então eu fico com o quarteirão. Pior que eu tava com vontade de comer o Big Mac. Sério? Ah, então trocou. É, esse aqui ó, batata pra você. E comendo. Tá, filho? E comendo. A gente vai dar umas frutas também, pra dar uma complementada nessa refeição bem nutritiva. Eu não sei quanto tempo faz que eu não como um McDonald's. Mas muito tempo. Mas assim, muito. Nem lembro que gosto tem, gente. Essas carnes de mentira aqui. Não me engana não, hein? Comendo blueberry. Gostosa? O que que você falou, Josh? Gente, como é que entende? Onde é que põe a tecla SAP aqui pra entender o que ele fala? Que eu não entendo. Oi, lindo. O que que você tá fazendo? Tô fazendo charminho? Oi. Oi, o que foi, Josh? É? É? Gente, olha a cabecinha dele. Tem cabelos agora. Eu tenho cabelos. Tem uma chia aqui na cabeça. No café da manhã. Mamãe! Oi, filho. Você gostou do nosso almoço? Muito nutritivo. Então tá, pessoal. Chegamos no mercado. Então, né? Almocei. Agora vou higienizar as coisas pra poder guardar. Então vou mostrar pra vocês primeiro o que que comprei. Comprei café descafinado solúvel. Comprei macarrão. Comprei café torrado. Gente, café... Porque eu quero fazer uma sobremesa com café. A gente não toma café aqui em casa. Nunca gostei do sabor de café. Mas tem uma sobremesa que eu quero fazer. Que leva café. E aí eu comprei esse descafeinado aqui também. Então eu comprei cogumelo. Comprei passata de tomate. Chá, que eu gosto. Parmesão. Esse tomate aqui já tava fora da geladeira. Não é de hoje. Nem aquele queijo. Aqui, olha só o que eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês. Comprei esse prato aqui. Pra poder... Toda vez que eu faço banana bread, eu fico com dificuldade. Porque eu não tenho onde desenformar o banana bread. Porque ele é no formato de pão, né? E aí eu pensei... Eu olhei esse prato no mercado e falei... Gente, eu acho que isso aqui vai dar. Porque é mais ou menos o que eu queria, sabe? Eu acho que... Vamos ver se vai dar. Aí comprei couve. Essa aqui é uma couve diferente. Já vou lavar tudo, né? Aqui tem pimentão. Aqui tem ovo. E um morango. Aí aqui macarrão. Tem páprica. Queijo feta. Esse macarrãozinho aqui oriental que eu quero fazer. Tipo um yakisoba. Aí tem mais macarrão. Tem manteiga. Tem sálvia. Tem frango. Tem... O que que é isso aqui? Ah, é filtro de café. A gente não tem nem cafeteira aqui em casa. Aí parmesão. Esse aí que a gente comprou no mercado. E aí aqui são as comprinhas da loja do dólar, né? Do Dolarama. Aí comprei essa caixinha aqui, ó. Esse aqui eu acho que foi o que eu não mostrei pra vocês. Pra eu organizar minhas baterias de câmera e coisa. Acabei comprando essa caixa aqui. Vamos ver se vai dar. E acho que é isso. O resto eu mostrei. Ah, comprei também esse... Como é que chama isso? Farinha de rosca. Aqui tem um negocinho de limpar o rosto. Aí eu acho que é isso, gente. Não tem nada mais que vocês não viram, eu acho. É isso aí. Aí pra higienizar, eu uso esses lencinhos umedecidos aqui. Eles matam 99,9% das bactérias. Então é como se fosse um cloro. Então eu não fico lavando. Eu passo o lencinho e seja o que Deus quiser. Eu acho que dá certo. Já tem menino brincando de carrinho aqui. Brum! Que legal, né? Gente, como incrível, né? Já desde cedo já aprende. Noa, o que você tá fazendo aí? Hein? O que você tá fazendo aí, cara? A gente é louco por um fio, né? Por que criança pequena é doida por fio? Não consigo entender. O Josh era a mesma coisa. Amava pegar um cabo de celular. Um cabo de qualquer coisa. Eles amam, né? Gente, vou fazer um bolinho agora. A manteigado de limão siciliano com blueberries. Que é simplesmente sensacional. Com uma cobertura de cream cheese. É um bolo que eu já tenho no canal. Que é uma receita antiga. E faz muito tempo que eu não faço. Muito tempo. E eu tô assim, aguada. Fiquei pensando a semana inteira nesse bolo. Esperando a sexta-feira chegar. Hoje é sexta, o dia que eu tô gravando. Então aqui na batedeira. É um bolo de fazer na batedeira. Tá? Você pode fazer na mão também. Mas dá um pouquinho mais de trabalho. A gente tem 230 gramas de manteiga. Com uma xícara e meia de açúcar. Aí agora tem que bater bastante. Pra ficar bem cremoso. Então eu vou deixar batendo aqui. Eu tô usando a raquete. Mas não precisa, tá? Pode ser com esse aqui. Esse batedor normal. E na sua batedeira normal, tá? Não precisa ser nessa. Deixa bater até ficar bem cremosinho. A minha manteiga tava mais ou menos em temperatura ambiente. Então ela vai demorar um pouquinho mais pra bater. O ideal é ela tá bem assim, amolecidinha já. Enquanto isso, eu vou tirar as raspas e o suco de três limões. Eu tô usando o siciliano, mas pode ser o taiti também, tá? Pode ser qualquer limão que você quiser. Não precisa ser esse, mas com esse fica muito gostoso. Aqui eu tenho uma xícara de leite. Coloquei as raspinhas que a gente tirou. E espremi o limão pra talhar esse leite aqui. Deixar ele talhadinho mesmo. E aí vai virar meio que um buttermilk. Que é o que a gente vai usar. Vai dar muito sabor. Esse vai ser o líquido da nossa receita. Aí agora, gente, o seguinte. A manteiga já ficou bem cremosa aqui junto com o açúcar. Tá vendo que tá bem cremosinho? Eu passei a espátula assim em volta umas duas vezes. Pra poder pegar tudo que tá no cantinho. Pra deixar tudo bem cremoso. E aí agora a gente vai começar a colocar os ovos. Um por vez. São quatro ovos. Coloca um, mistura bem. Aí coloca o outro, mistura bem. E vai fazendo isso. Eu gosto de colocar ele aos poucos. E não de tudo de uma vez. Porque eu acho que ele deixa a massa melhor. E o ovo eu já tirei da geladeira também. Ele já tá em temperatura ambiente. Então vamos ver se essa massa vai talhar. Se ela talhar é por causa da manteiga que não tava tão mole assim. Mas não tem problema. A mesma talhada dá super certo. Vou colocar um pouquinho de baunilha também. Ó, tá vendo que a massa tá um pouquinho talhada? Não tem problema, tá? Agora a gente vai alternar esse líquido aqui. Vou colocar ele aos poucos. Na verdade eu acho que eu vou colocar a farinha. Toda de uma vez. Tô mudando aqui a estratégia. Vou colocar três xícaras de farinha. E aí vou colocar o líquido aos poucos. E por último uma colher e meia de sopa de fermento. Pronto. A massa tá pronta. Agora eu vou colocar um pouco de blueberries. Pra saborizar e deixar essa massa ainda melhor. Mas você não precisa colocar, tá gente? Quem não quiser não põe. Ou então pode pôr chocolate. Pode pôr morango picado. Pode pôr abacaxi. Aí você inventa aí o que você quiser. Mas com blueberry fica muito maravilhoso. Eu vou colocar assim, ó. Quanto o coração mandar mesmo. Quando a gente faz essas massas que vão frutas. Eu até mostrei pra vocês em um vlog um outro bolo de limão. Que eu também coloco, né? Ah, eu coloco na verdade amora. Fica muito bom também. Mas quando você vai colocar frutinha no bolo. É legal usar a massa amanteigada. Porque ela tem uma massa mais firme, tá vendo? Olha como ela é mais estruturada. E aí o que acontece? Ele distribui melhor na massa do que uma massa líquida. Porque numa massa líquida. Geralmente as frutinhas vão pro fundo do bolo. E assim tem mais chance de ela se distribuir legal. Outra dica também é você pegar a frutinha. Envolver ela em um pouquinho de farinha antes. Isso também ajuda. Mas eu nem vou colocar aqui. Porque eu acho que já vai ser suficiente. Vamos ver como é que vai ser. Vou colocar mais um pouquinho de fruta aqui. Ai gente, isso é muito bom. Esse bolo. Que saudade de comer ele. Faz muito tempo que eu não como essa massa. Ó, tá prontinho pra ir pra forma agora. Eu vou assar nessa forma aqui. Ele é um bolo grande, tá? Porque são três xícaras de trigo. Então usa uma forma maior. E eu vou untar essa aqui com spray. Porque fica muito bom untado assim. Ó, eu dou uma batidinha assim. Só pra massa distribuir bem. E agora vai no forno 180. Não lembro quanto tempo. Mas às vezes você já sabe, né? Até ficar pronto. Até dar o cheiro e ele começa a descolar das bordas. Aí você pode fazer o teste. Nonô não tá feliz andando de carrinho. Ele acordou da soneca meio enjoado. O papai tá dando uma voltinha com ele, mas não tá? O que que foi, filhinho? Mamãe já vai pegar você, tá? Vou levar o bolo pro forno agora. Prontinho, meu amor. Agora sim, filho. Mamãe tá aqui. Hein, riqueza? Meus dois filhinhos tomando suquinho, né? Tomando vitamina de morango com banana. Gostoso, né, Josh? Noa também. Porque o Noa tá tão acostumado a tomar no canudo. Que daí ele fica chupando que nem o canudo. Ele não entendeu ainda que tem que virar o copo, ó. Tem que virar pra sair, filho. Assim, ó. Segura assim. Que daí ele sai, filho. Só que o do canudo sai muito fininho. E essa vitamina tá muito grossa pra pôr lá. Você já tomou tudo no seu copinho novo? Você gostou? Ele ama tomar no copo aberto, porque ele se sente gente grande. E aqui em casa só tinha copo de vidro pesado. Então faltava um copinho desse, sabe? Foi bom. Né, né? Ali tem banana, né? Essas bananas tão tão feias. Vou arranjar alguma coisa pra fazer com elas. Porque elas tão muito feinhas. Só que não vai ser banana bread, porque eu já tô fazendo bolo, né? Falando em bolo, tá ficando pronto, gente. Ó. Tá quase pronto. Tá aqui dentro. Eu acho que eu já vou fazer o teste do palito e ver. Eu não sei quantos minutos tá, porque eu esqueci de olhar o horário que eu coloquei. Mas falta fazer a cobertura. E a cobertura é muito fácil. Essa cobertura é basicamente cream cheese, açúcar e um pouquinho de leite. Só isso. Bater na batedeira até dar o ponto. Então você põe um pouquinho de cream cheese. O cream cheese aqui, eu compro ele, ele vem num bloco assim, né? O de potinho é a mesma coisa. Oi, lindo. Ah, você veio trazer? Obrigada. Ah, você quer cola. Então tá, peraí. É, então. O que eu tava falando é que esse cream cheese é o mesmo do que vem de potinho da Filadélfia no Brasil. É a mesma coisa. Só que esse vem em barra. Mas é exatamente a mesma coisa. Eu coloco metade dele, então é mais ou menos uns 100 gramas. É, e um pouquinho de açúcar a gosto. Aí você bate. O bom é você deixar o cream cheese em temperatura ambiente. Então tira da geladeira. O meu tá desde de manhã fora da geladeira, porque eu já sabia que ia fazer esse bolo. Mas não precisa ser tanto tempo assim. Né, meu amor? Ai, você tá um corrente hoje. Eu te amo. E agora eu vou bater com um pouquinho de açúcar e botar um pouquinho de leite pra dar o ponto. Vamos cortar a metade desse cream cheese, que eu acho que vai dar uns... Esse potinho tem 127 gramas, eu acho. Então mais ou menos metade já tá bom. Um pouquinho mais da metade, talvez. Ah, vamos dar uma caprichada. Vamos pôr mais dele. Aí agora um pouquinho de açúcar. Meu açúcar tá acabando. Pode ser o... Ah, vou pôr o de confeiteiro. Peraí, deixa eu trocar. Já que meu açúcar tá acabando, ele fica melhor ainda com o de confeiteiro, porque ele não vai dar os cristalzinhos do açúcar, sabe? Esse também tá acabando o de confeiteiro. Fui no mercado hoje e não sabia que tava acabando. Ai, tá bom, porque eu não quero muito doce. Tá bom assim. Agora é só bater... Vem devagarinho pra não voar. Pensando em pôr o cream cheese inteiro, acho que vai, né, gente? Ai, mais cobertura é mais gostoso. Vou pôr inteiro, pronto. Ah, vamos lá, né? Tô fazendo tudo errado, porque eu devia estar fazendo com a outra... Não, papá. Devia estar fazendo com esse aqui, ó. Deixa eu trocar. Agora sim vai dar certo. Se quiser colocar a rasquinha de limão aqui também, fica bom. Ou baunilha. Ai, baunilha, então vamos. Vamos de baunilha hoje? Vamos ver como é que tá. Eu acho que tá boa. Essa cobertura já tá bem aguadinha, já. Vamos bater mais um pouquinho. Pronto. Perfeito. Deixa eu provar, ver se tá bom de açúcar. Hum! Tá muito bom. Josh, quer provar? Põe o dedinho ali. Pra você provar. Hum! Tá gostosa? Ai, eu acho que tá. Bom. O que é isso aqui que tá ali? O que que é? Banana. Banana? Isso, banana. E essa aqui, essa aqui amarela é o quê? É manga. É manga? Acabei de tirar o bolo do forno, só pra mostrar pra vocês que eu falei que é verdade. Tá vendo como ele começa a desgrudar do fundo da forma? É assim que você sabe que tá pronto. E tô aqui fervendo um leite que eu não posso desgrudar, porque eu vou fazer mais requeijão, gente. Mais requeijão, porque nessa casa agora a gente só faz requeijão. Então tá, gente. O requeijão eu já mostrei em outro vlog, mas... Dessa vez eu tô aumentando a receita ainda. Tô fazendo 3 litros de leite. É só ferver e aí misturar com o vinagre. Então é 4 colheres de sopa de vinagre pra cada litro de leite que você tem. Aí mistura pra ele talhar esse leite. Ele já talha na hora. É só misturar. E aí a gente vai passar na peneira isso aqui. Ó que delícia essa coalhada. É essa coalhada aqui que vai fazer o requeijão, gente. Aí bate essa coalhada agora. A gente vai passar na peneira, né, pra tirar o líquido. E o que sobrar a gente põe no liquidificador com um pouquinho de sal. E aí bate com um pouquinho de leite até dar o ponto que você quer. Pronto, gente. Olha o nosso requeijão. Tá um pouquinho líquido ainda, porque ele tá quente. Mas daqui a pouco ele esfria. E ele fica na consistência perfeita, gente. É simplesmente perfeito esse requeijão. Mas se você ainda não fez, você não sabe o que você tá perdendo. Porque é igualzinho o sabor do industrializado, mas só tem três ingredientes. É demais, né? Gente, sério, vocês não têm noção da perfeição disso aqui. É muito perfeito. Vamos lá então, desenformar esse bolinho. Tá quente ainda, não sei se é o ideal. Talvez eu devia esperar mais. Mas vamos lá. Se rachar, rachou, né, gente? Desceu. Escutei o barulho. Ele desceu. Se desceu inteiro, já é outra conversa. Ai, minha vida, será que ficou grudado? Tô com medo. Tô achando que grudou. Uau! Saiu! Que dentinho! Nossa! Que sucesso, ó! Olha, gente, saiu direitinho, hein? Bastante blueberry. E agora tem que esperar ele esfriar um pouquinho pra pôr a cobertura. Porque se eu colocar a cobertura agora, ela derrete e não fica legal, sabe? Então tem que deixar esfriar um pouquinho. Acho que eu vou pôr lá do lado de fora de casa pra ele esfriar mais rápido. Mas deu super certo. É um bolo incrível. Nossa, não vejo a hora de provar. Gente, vou começar a fazer nossa janta aqui. Comecei a fazer um arroz ali atrás. E aqui tô refogando uma cebola com alho, porque eu vou fazer um estrogonofe. Decidi que eu vou fazer um estrogonofe pra nossa janta. Tava com uma carne que, assim, se eu não fizesse hoje, ela ia estragar. Sabe quando a carne começa a ficar escurinha já? E essa carne aqui, eu tenho a suspeita de que seja picanha. Porque não veio com aquela gordura, mas eu joguei no Google o nome. Porque eu não sei nada dos nomes das carnes em inglês, né? Eu joguei no Google e me apareceu como picanha. Então, só que eu acho que eles venderam como um bife, assim, uma tira. Então, não tinha aquela gordura. E eu só piquei. E eu vou usar ela, gente. Não sei se é picanha, se não é. Geralmente não se faz estrogonofe com picanha, né? Mas é o que tem. Tô com vontade de comer estrogonofe. Então, o meu estrogonofe é bem simples. Eu refogo o alho, a cebola. Aí, como essa carne não é uma carne, é uma carne, assim, bem suculenta. Então, não precisa refogar muito, assim, né? Então, eu refogo bem a cebola primeiro, pra depois pôr a carne e deixar ela douradinha também. Aí, aqui, eu já tenho os cogumelos que eu escorri. Eu compro, em vez de aqui no Canadá, ao invés de vir naquele vidrinho, esse aqui vem numa latinha. Então, vou usar os cogumelos, aí vou usar um pouquinho de salsinha, aí vou usar um pouquinho de shoyu e aí creme de leite. Creme de leite eu vou usar o fresco, mas tanto faz, né, gente? E um pouquinho de ketchup também. Esse é o meu estrogonofe. Bem fácil. Ó, acho que eu já vou entrar com a cebola aqui, com a cebola na sua carne já, e deixar ela já dourar. Eu vou aumentar o fogo, porque eu quero que ela fique bem douradinha. Dá uma selada boa nela. Então, geralmente eu deixo ela dourar, pra ela não criar essa água que a gente criou hoje. Mas eu coloquei muita carne de uma vez na panela, daí ela acaba criando esse caldinho. Mas tudo bem. Eu não vou deixar cozinhar demais, porque eu não quero uma carne ressecada. Então, vou colocar um pouquinho de shoyu. Gente, um pouquinho assim, não é muito não, tá? Porque não é pra dar muito gosto, não. É só porque ele vai salgar e ele ajuda na cor. E aí, agora, já tá praticamente pronto. Eu não coloquei de sal, mas eu vou colocar... Cuidado com o sal, tá? Porque a gente tá usando o shoyu. Colocar um pouquinho de sal com alho. Essa aqui é a minha misturinha clássica, que vocês já conhecem, né? Eu tenho lá nos destaques do Instagram, ensinando a fazer. Isso aqui, gente, eu já tenho há mais de um ano isso aqui. Ele não tem fim, gente. Guarda fora da geladeira pra sempre. Maravilhoso. E aí, agora, vem um pouquinho de ketchup. Vamos ver. Sim, tá bom? Não muito. E aí, vai vir o creme de leite já. E os cogumelos. Deixa eu já pôr os cogumelos. Às vezes, eu coloco um pouquinho de molho de tomate também, não sei. Talvez eu até coloque hoje, vamos ver. Não sei. Cogumelos. Agora vem o creme de leite. Hummm. Maravilhoso. Ó. Tá ficando no jeito, hein? Como esse creme de leite, ele é bem aguadinho, Então, eu vou dar uma engrossadinha no caldo, sabe? Com um pouquinho de água. Vou acrescentar um pouquinho de água de qualquer forma. E aí, eu vou engrossar isso aqui com um pouquinho de farinha. Ou de amido. Eu acho que vou usar amido de milho. Aqui, eu já diminui o fogo agora. Vou deixar médio pra baixo. E antes disso, já vou colocar salsinha. Porque eu nem temperei com pimenta, nada ainda. Mas, vou pôr a salsinha. Eu vou usar a desidratada. Então, vou colocar agora. Se você estiver usando a fresca, põe só no final. Mas, como a minha é desidratada, pode pôr agora. Olha só, gente. O estrogonofe tá prontinho. Eu coloquei uma colher de sopa de molho de tomate também. E engrossei com um pouquinho ali de farinha. Deixei ferver um minutinho. Só pra sair o gosto. Tá perfeito. É do jeito que eu gosto. Vou desligar já. O arroz já tá pronto. Já acabei de desligar. E agora, eu vou finalizar o bolo, né? Que eu tenho que colocar a cobertura e mostrar pra vocês como que fica. Ô, menino. O que você tá fazendo aí? Com o que você tá mexendo aí? Pode saber? Hum? Tem que essa fralda. Ele tá carregando essa fralda. Limpa, tá? Mas tá carregando o dia inteiro pra lá e pra cá essa fralda. Já era essa fralda. Gente, esse é o resultado do bolo. Coloquei essas blueberries aqui em cima. Sensacional, né? Vou tirar uma foto agora. Pra eu poder postar lá no Instagram pra vocês. E isso aqui, ó. Hum, é meu. Que delícia. Essa cobertura de cream cheese, sério. Se você nunca provou, você precisa fazer. É muito gostosa. Gente, olha o nosso bolo. Que sensacional. Nonô já tá na cadeira pedindo. Cadê meu papá, pessoal? Cadê meu papá? Tá esfriando, Nonô. Tá esfriando. Calma aí. Mas olha só, gente. O bolinho. Tá sensacional. Eu dei uma mordida já nele. E tá muito maravilhoso. Olha que lindo que ficou. Coloquei essas blueberries assim. Ficou muito bom. Um pratinho de respeito, hein, pessoal? Pratinho de respeito. Delícia. Oi? O Josh já viu o bolo. Ele está obcecado com o bolo. Não quer comer a comida. É, depois, filha. Depois que a gente jantar, a gente come. Ele tá obcecado com o bolo. Hum, tem alguém pedindo, hein? Gostoso. Hum, gostoso. É, gente. O meu bolinho foi todo pro fundo as blueberries. Não distribuiu bem na massa, não. Então, eu recomendo vocês passarem as blueberries, ou a outra fruta, ou o chocolate, o que vocês estiverem usando. Nossa, o Noah tá desesperado, porque eu dei um pedacinho pra ele. E ele tá desesperado com o bolo, né? Aqui. Pronto. E o Joshua tá lá, né? Tendo o seu momento no troninho. Mas agora vamos à hora da verdade. Vou falar pra vocês qual dos dois bolos eu gosto mais. Vamos ver. Hum. Nossa, tá bom, hein? Hum, cara, que delícia. Hum, deixa eu provar mais um pedacinho pra eu ter a certeza. Tá sensacional. Muito bom. Mas eu acho que eu ainda prefiro o outro bolo, sabe? Aquele à base de óleo, que é mais fácil. É mais barato. E eu acho que eu gosto mais. Só que esse fica mais floral, sabe? Ele fica com pão floral por causa do siciliano. E a manteiga, ela fica com gostinho de manteiga torradinha, assim, sabe? Não torrada, assim, de queimada. Mas sabe quando fica torradinho? Dá esse sabor no bolo. É muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. E essa cobertura é sensacional. Sensacional. Mas eu acho que se fosse pra escolher um dos dois bolos, eu escolheria o outro. Hora do banho. Hora, é muito feliz, né? Noa, você gosta? Eu acho que também gosta. Eles amam tomar banho. Como que mamãe te chama? Franciele. Aham, isso mesmo, exatamente. Olha o gogá. E o papai Lincoln? Lincoln. Lincoln. E a mamãe, como é que chama? Mamãe. Franciele. Mãe, dada. Isso. Perfeito, filho. Tá perfeito. Isso mesmo. Não, não. Acabou o seu banho. Acabou o seu banho. Já te desliguei. Já tirei a água. Esse é pra mim? Obrigada. Tá escovando o dente, filho? Então tá. Tá na hora de ser nanar. E hoje você tá com a roupa bem apropriada. Dá só uma olhada na estampa dele. Hambúrguer, batata frita. É bem apropriado, né? Pro dia de hoje. Você não vai dormir de pijama hoje não, porque os seus pijamas estão todos sujos. Vai dormir de roupa. Ó, então eu vou lá na nape, uau. Crianças na cama, 8h13 agora. E eu já falei isso, mas eu amo que ainda tá claro, gente, 8h da noite. Olha a claridade que tá lá fora. Que maravilha. Vai escurecer já, já. Antes disso, eu vou dar uma geral aqui na cozinha, lavar a louça, organizar as coisas. E eu vou encerrar esse vlog por aqui. Espero muito que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho mais do nosso dia. Se você é novo, muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo. E não esquece que o link pra comprar o meu livro também está aqui. Se você gosta das minhas receitas, compra o meu livro, porque tem muitas receitas maravilhosas que você vai gostar, tá bom? Beijos e até o próximo vlog.